Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Trabalhando o sal, o amor, o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Água vira sala na salina, vem do rio, água do mar Água vira maçola na salina, só queimando até queimar Água vira maçola na salina